Já faz algumas temporadas que a moda esportiva vem flertando com as passarelas e esse relacionamento tem ficado cada vez mais sério. Depois de aparecer muito nas estampas, cores e até no shape das coleções, o estilo esportivo ele chega ao verão 2016 na forma de abrigo esportivo. E se você pensou naquele abrigo da Adidas com aquelas três listras brancas na lateral, acertou, a ideia é bem essa. É claro que ele chega a temporada de uma forma renovada, com novos tecidos e texturas e essa enxurrada de estilo esportivo ela se confirmou muito na semana de moda de Paris e ela veio pra ficar. E pra quem quer se jogar nessa tendência e sair por aí misturando uma saia mais sofisticada com um tênis naquele estilo academia, a dica é investir em até duas peças esportivas na mesma produção, porque daí não vai ficar aquela coisa muito pesada e muito cara de final de semana. Abuse de tênis de academia com saia ou aquela calça alfaiataria, blazer com uma calça mais descontraída ou até aquele moletom com cara de final de semana com uma saia mais chique e salto alto. Pra finalizar, a dica principal pra se jogar nessa tendência é usar o bom senso. As minhas dicas eram essas e eu conto com a participação de vocês lá no Sobre Moda.